Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o canal JL está trazendo o vídeo como passo a passo da mesinha e para quem não assistiu o vídeo anterior, que é o da poltrona, este que vocês estão vendo aí eu vou deixar linkado no final deste aqui, ok? Esta é a nossa mesinha infantil, ela mede 45 por 35 centímetros para fazer o tampo eu usei 5 camadas de papelão nas laterais e no suporte também 5 camadas para ficar bem resistente e a altura da lateral ficou com 8 centímetros este é o papel que eu vou revestir ela, ela vai compor com aquela poltroninha de urso que eu fiz no último vídeo então, como que eu cheguei até aqui? simplesmente cortei a tampa de uma caixa, depois fiz as camadas fiz as camadas aqui também, gente, ó tem 5 camadas de papelão, não é só aqui, ó então, quando vocês considerarem a altura, lembre que vocês vão colocar várias camadas aqui dentro e vai subir também bastante para este acabamento aqui então, depois, gente, que eu fiz tudo isso, eu polei este papel craft para deixar este acabamento um pouco melhor então, vamos lá, vamos lá, vamos lá Então eu cortei duas tiras para fazer esse acabamento e depois o que sobrou vai fazer a parte de cima, o papel deu bem certinho, mas foi uma coincidência, não foi o que eu programei para que ele servisse, então foi uma coincidência e que bom né, então eu vou colar primeiro as laterais e depois eu faço toda a volta com este outro maior ok? Então gente, agora eu vou deixar seco. Vou secar para tirar esse excesso depois. Agora vou colocar os pés, muito conhecido do canal, são aqueles tubos de papelão. Esses tubos eu consigo, vocês provavelmente vão conseguir de graça em lojas de tecidos, aviamentos, que vendem materiais para estufaria. Os tecidos, os materiais vêm enrolados nos tubos de um metro e meio. E se você não conseguir, você vá numa papelaria e eles vendem também, ok? E eu pintei eles na cor gelo, tá gente? Para ele ficar bem neutro, mesma cor do assento da nossa poltrona. Olha só, eu só enfiei eles sem cola, ó. Qual é o segredo gente? É fazer ele bem firme aqui, ó. Deixei, eu encostei ele e coloquei esse reforço apertando bem esse canudo. Porque olha só, ele não entra muito fácil. Agora a gente coloca a cola branca, vai ser o suficiente para manter ele no lugar. Se você não conseguir localizar os pontos de contato, você faz uma marquinha com lápis, Aí você já sabe que nessa reta, esses três pontos, vai ser o ponto onde vai entrar em contato com o papelão. E aí Então pessoal, olha só, esse foi o resultado da nossa mesa. Aqui embaixo eu dei o acabamento. Ainda não está totalmente seco. Mas ela ficou super resistente. Então é isso aí gente, eu gostei bastante do resultado. Vocês viram que ela é bem simples de fazer, né? Só reforçar bastante a parte de cima e as laterais. Que ela vai ficar bem firme. Que é o mais importante. E é isso aí gente. Se você gostou, clique em gostei. Se puder compartilhar, eu fico agradecido. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí